Não, então não. Tudo que for de sujeira não, pelo amor de Deus. Essa aqui vai ser a pedra do nosso lavabo. Tô chocada, eu não sabia que vaso era caro. Eu tô aceitando de presente, inclusive. Simplesmente 9.500 reais uma torneira. Bom dia, turma! Estamos aqui em pleno sábado, alugamos a Duda, que é a nossa arquiteta. Gente, a Duda é a nossa arquiteta e a gente tá indo hoje nas lojas de revestimentos começar a colocar a mão na massa, né, Duda? Começar a saga da escolha final dos revestimentos, né? Meu Deus! Pra gente ver lá no 3D, mas eu sempre gosto de fazer essa visita presencial pra gente realmente ver como é que é a tonalidade dos revestimentos, ver algum que ainda não foi aprovado, né, Tami? A festa especial de banheiro, de lavabo. Duda, essa experiência tá maravilhosa, né, Duda? Tipo assim, tudo certo, nada resolvido. Não, a gente já tem bastante coisa pronta, né? Não, já tá, eu ia falar. A gente só ainda não mostrou o projeto, que tem gente que tá pedindo, ah, eu tô louca pra ver o projeto da casa. Ó, alguém não definiu alguns pontinhos, bebê. É que a Tami tem algumas alterações, entendeu? Duda, faz isso. Ai, Duda, eu não gostei, volta. Coitada, Duda. A gente já tá com boa parte. Não, tá nos projetos, tá nos detalhes finais, já. Boa parte também a gente já aprovou e já tá na parte de detalhamento executivo. É. Então a culpa não é só minha. A parte de revestimento... Sim. A parte de revestimento já tá praticamente tudo definido, só falta um local, que é o que eu não bati o martelo ainda. E os que eu bati o martelo, o Bruno quer mudar, mas tá muito certo. Aqui, ó, só um parêntese. A casa era pra ficar pronta mês que vem, tá? Não ficou por minha culpa, tá? Então tá bom. Vamos achar que é verdade, amor. É verdade. Não, brincadeira. Mas realmente, a casa era pra ficar pronta mês que vem, mas vocês sabem que obra é obra, né, gente? Não é nem a questão do... Para, amor! Não é nem a questão do só do projeto. Teve alguns atrasos, como é normal, né? A gente já tá esperando. Nossa ideia é o quê? Conseguir passar o Natal lá. Se a gente conseguir, tá tudo certo. Energias positivas. Então agora a gente tá indo pras lojas e vai mostrar um pouquinho pra vocês. Chegamos aqui pra ver, então, o piso, que vai ser o piso da casa principal. E aí eles deram três opções pra gente, né, dentro do que está do nosso projeto. Esse daqui é o mais clarinho, bem clarinho mesmo. Esse daqui é o intermediário, e aquele a gente achou muito, muito escuro. Então a gente vai escolher esse daqui do meio. Esse daqui a gente achou muito claro, acaba aparecendo muita sujeira. Qualquer cabelinho, qualquer sujeirinha que cai, quando o piso é tão clarinho, aparece demais. E ele é muito lavado também. E a gente gostou mais desse daqui. Então estamos escolhendo aqui. Aquele lá a gente já descartou, que é muito escuro. A gente não quer uma casa escura. Nossa casa vai ser bem clean. Então provavelmente vai ser esse daqui mesmo. Detalhe que a gente já tinha escolhido um, agora gostamos de outro. É assim, né? Olha que bonito esse. Esse daqui, deixa eu aumentar a câmera. Ele é R$1,20 por R$1,20, ó. E o outro que a gente escolhido era R$90 por R$90. Mas ele também tem na opção de R$1,20, né? Mas olha só. A gente gostou. Só que esse daqui é mais pintadinho. O outro é mais liso, mais linear. Esse daqui já tem mais manchinhas. Mas a gente achou esse daqui lindo também. Olha só. Agora o rapaz trouxe aqui pra nós a opção que a gente tinha escolhido já. Aquela cinza. Comparado com esse R$1,20 que a gente gostou. E a gente já tava achando esse ótimo. E a gente não queria um mais claro. E olha como ele fica bem mais claro perto desse cinza. Vou colocar bem de pertinho pra ver a diferença de texturas, ó. Bem marcante. Só que aqui a gente tá em ambiente fechado. Então parece que esse daqui tá muito cinza. Mas ele não tá. Tá ótimo. Porque a nossa casa tem um living com uma iluminação natural maravilhosa. Então não vai ficar tão escuro quanto tá aparecendo aqui. Mas a gente amou esse agora. E agora viemos pros vinílicos. E a Duda tá aqui batendo cabeça. Gosta desse? Ah, gosto também, ó. Esse eu gosto. O que que eu não gosto é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui no vídeo. Cadê o nó? Ah, não. Não era esse. Esse aqui tem isso, Ami. É. Isso aqui, ó. Eu não gosto de nó. Aparente assim, ó. Só assim, ó. Mais liso, assim, ó. Tipo, tem os detalhes de madeira e tal. Lembra madeira e tudo. Mas não tem aqueles nós tão... Isso aqui, ó. Isso aqui eu não gosto. Eu acho que fica muito feio na casa. Cadê? Aqui, ó. Assim, ó. Não consigo gostar dessas marcas, assim, sabe? Eu gosto, tipo, dessa parte aqui, ó. Assim eu gosto. Agora, esses nós aqui, pra mim, não dá. Acho que fica muito marcado o chão. Muito, muito, muito. Dá pra ver muito a emenda de um piso, né? De uma lâmina pra outra. Então, eu já não curto tanto. Esse tá bonito. Esse daqui tá bem bonito, ó. E aí, pra vocês terem ideia de valores. Aqui, ó. 460, 160. Claro que a gente gosta do que... Ô vida, do que é mais caro. Esses pra cá são mais vermelhos que você falou, Duda? Não. Quando a gente fala de avermelhar, dá. É algo nesse subtom. Ah, não, não. Não, muito escuro mesmo. Mas assim, tá bonito. Só que tem um nó, né? Mas assim, ainda tá um nó um pouco mais discreto. Que nem isso aqui. Isso, isso aqui, ó. É um catedral, ó. Isso. Então, ele fica bem delicado no piso contínuo. Não, até que tá bonito mesmo. Esse daqui já são mais costurados, ó. Sim, isso aqui é pra quê? É mais poroso. É a mesma utilidade. Mesmo? No mesmo ambiente? Não, mas poroso assim, não. Eu acho que junta mais sujeira. Ah, é? Não. Então, não. Tudo que for de sujeira, não. Pelo amor de Deus. E eu não gosto assim, ó. O que eu também não acho tão legal? O piso branco com os nós, tipo, pretos, assim, sabe? Muito marcados. Muito marcados, aham. É bem frio. É. O piso é bem frio. Bem frio. Não. Não fica tão aconchegante, né? Tem muita marcação, ó. O subtómão é bonito, mas tem muita marcação, então não dá. Eu acho que a gente... Qual que era, Dudu? Nem sei mais. É esse aqui. É esse. Não, não era. Era no dia 216. Nem sei onde é que tá. Esse vai ser mais barato? Então, a gente vai... Ai, gente, não é fácil. Olha, haja orçamento. Olha só. Escolhemos dois aqui. Esse daqui... Nossa, lindíssimo. Esse daqui com mais nós. E esse daqui mais linear. Amor, já escolhemos. Ai, que bom. Aí, ó. Pronto. Estamos alinhadíssimos. Também o Bruno escolheu esse, então... Esse laminado tá muito bonito. E olha como não... Esse daqui, ó. Não tem tanto aqueles nós. Que eu falei que eu não acho tão legal. Aqui tem mais, ó. Esse daqui aparenta mais. Imagina todas as... As ripinhas, né? Ter os nós. Marca muito. Esse daqui é bem mais discreto. Esse aqui tá bem bonito, gente. Deixa eu... Ai, tá sem preço aqui. Sem nome. Mas depois, no projeto, a gente vai passar todos os nomes pra vocês. Porque eu sei que tem gente que quer saber as referências, né? Esse daqui é o Cedro. Cedro? Não sei. E esse daqui... Qual que é o nome desse aqui? Esse é... Linha Renascense Cordante. Cordante esse daqui. Eu sei que tem gente que vai querer a referência. Então é da linha Renascense na Cordante. É isso. E agora, simplesmente... E a pedra que eu me apaixonei. E isso que eu gosto. Eu não sei se meu marido vai querer. Eu não sei se meu arquiteto vai querer. Mas eu vou querer. Então, pronto. Você só sabe que o marido não querem. Arquiteto e o marido não querem. Mas é loucada, gente. Gente, eu achei essa pedra. Eu vi no Pinterest. E eu botei essa pedra na cabeça. Eu vou emudurar assim, ó. E passo um quadro pra ti. Pode ser. Essa aqui vai ser a pedra do nosso lavabo. Vai ficar perfeita. Amor, tu não viu o projeto que a Duda mandou alterado? Eu vi. Eu vi. Não teve nem cara de questionar. Tá decidido. Essa aqui é a bancada do nosso lavabo. 240, velho. Que é um mármore, amor? Não, tá aprovado. Tá aprovado? Não, pode levar. Ela é muito bonita, gente. Muito bonita. Olha lá. Ah, não dá pra ver. É a mesma coisa. É muito bonita. É que, é claro que ela tá bem manchada, né? E eu já não gosto de mancha, né? Gente, é muito bonita. Só que, só que parece mais azul. Aqui tá mais pro cinza. No projeto, você acha que tá bem azul? Pra mim tá mais pro cinza. Mas ó, aqui é o piso com a pedra da bancada. Ficou perfeito. Aqui tá, tu quer morrer. Não tem assinatura. Não vai assinar o projeto? Ai, gente. Mas sério, eu amei. Amei. E olha que eu, geralmente, não faço muito questão das coisas assim. Mas essa pedra eu amei. Agora, eles trouxeram as cores das torneiras pra eu escolher, né? Porque o lavabo sou eu que tô fazendo. Então, teve ambientes em que eu e o Bruno fizemos acordos. Acordos em que eu poderia fazer de um jeito e ele poderia fazer de outro. E aí, o lavabo ficou sob minha responsabilidade. Por isso que eu falei que eu escolhi a pedra e não vou abrir mão. E ninguém tá questionando. Porque ele falou que eu podia fazer do jeito que eu quisesse. É um lugar que dá pra ousar. Então, eu vou ousar e é do jeito que eu quero. E aí, essa... Não. Essa aqui. Essa acho que é muito... Duda! Olha cá. Olha cá. Olha aqui, por favor. Não, né? Essa aqui. Mais clara, né? É. Então, acho que vai combinar mais. Os pendentes também são... É. Então, nesse tom. Não é esse modelo de torneira, né? Tem um milhão de modelos, mas é esse tom aqui. Agora, a gente veio ver a peça da lavanderia, ó. E aqui tem algumas opções, né? Das peças pra lavanderia. Aí, tem esse daqui. Na verdade, ele é comprido assim, ó. Só que acabou quebrando, né? Ele é largo assim. Mas aí, vai ser esse verde e esse aqui. Eu gostei desse. O que tá no projeto é esse, Duda? Esse. Esse aqui, né? Que tá no projeto. Esse é o que tá no projeto, mas tem essa opção aqui. E o Bruno amou essa opção aqui. Eu ainda continuo gostando mais dessa. E aqui tem mais opções, ó. Só que daí é no brilho, ó. Quer ver? Ó, é no brilho. Daí, acho que esse daqui é um verde água. Não vai ficar tão legal. Esse daqui é mais um verde alecrim. Que vai combinar mais. E aí, a gente tá em dúvida entre esses dois. Eu gostei desse. O Bruno gostou desse. Vamos ver. Acho que eu até abriria a mão pra ser o que ele gostou. Mas eu prefiro esse. E agora, a gente tava escolhendo aqui o toalheiro elétrico. Que todos os banheiros vão ter o toalheiro. E aí, liga na tomada, né? Mas a gente vai escolher com... Aqui embutido. Então, tem aqui por dentro o fio. E aí, ele tá quentinho. Vocês não conseguem sentir, claro. Mas, ó. Vocês... Você coloca a toalha aqui em cima. Tanto essa, quanto dá de colocar a outra aqui, ó. E aí, vai ir secando. Como aqui faz muito frio pro inverno, isso é ótimo, né? Deixa o toalheiro bem quentinho. E ele seca a toalha, né? Então, tanto toalha que você toma banho, tu pode colocar aqui. Mas também pra você se enxugar já com a toalha quentinha. É depois do banho, né? Eu ia dizer antes do banho. Então, já escolhemos um pra cada banheiro. E aí, pro meu banheiro e do Bruno, que é o banheiro da suíte, vai ser um toalheiro grande, assim. Porque são pra duas toalhas. Mas dos outros banheiros, como é uma toalha só, aí a gente escolheu esse tamanho menor aqui. Então, aqui, ó. Tem uma peça inteira no verde pra lavanderia. Que a nossa lavanderia vai ser no verdinho. E aqui é a parte, né? Do lavabo que a gente falou. Continuamos com a mesma opinião. O Bruno prefere esse. Olha a diferença. Esse daqui é mais vivo, sabe? Esse daqui é mais acinzentado. Esse daqui é mais vivo. E eu continuo preferindo esse. Acho mais bonito. Mas, entre os dois, o Bruno quer esse, eu quero esse. E aí, eu abri mão. Como ele deixou eu escolher do lavabo, então eu vou abrir mão da lavanderia. Vou deixar ele escolher o que ele gostou, que vai ser esse aqui. Estamos alterando o projeto no meio da loja. Tínhamos escolhido esse revestimento. Mas, não gostamos. E aí, a gente tá indo por algo mais clean. Mais lavado. Ai, bonito. Olha lá, amor. Aquele ainda? Então, tá. Ó, entre esse aqui e esse aqui. Esse aqui, né? Continuamos nesse aqui. E aí, a gente tá vendo o piso, né? Se a gente faz piso parede igual, ou se a gente faz a parede lá e o piso cinza. Pra um dos banheiros. Eu acho que vai ficar legal esse aqui. Tá mais feliz agora, querido? Que a gente já tinha escolhido. O Bruno chegou aqui e não gostou de mais nada. Agora a gente tá vendo o vaso sanitário. E, gente, eu não sabia que um vaso era tão caro. A caixa, o assento... Meu Deus, só o assento é R$1.279. Tudo bom? Olha isso, gente. Ó, só o assento é R$1.279. Só essa caixa aqui de descarga R$1.790. E o vaso em si, gente, R$1.400. Socorro, Deus! Claro, tem outros, né? Óbvio. Muito mais em conta. Mas, mesmo assim, um vaso simples, eu não imaginei que fosse tão, tão caro. Esse daqui é o kit da louça com a caixa acoplada. Acho que esse aqui já é tudo por... Mas, gente, é R$3.000 um vaso. Tô chocada. Eu não sabia que vaso era caro. E a gente tem 250 banheiros em casa. Quatro suítes e dois lavabos. Agora a gente tá olhando as torneiras. Do lavabo. E aí a gente tá em dúvida em relação a tons, né? Aí tem esse daqui. Acho que vai ser esse, amor, do lavabo. Acho que a gente vai escolher essa aqui. Que tem... Acho que sim. Que tem esse tipo de acionamento aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo que esse daqui, ó. Vem cá, amor. Ó, esse daqui é bem rente. Esse daqui tem um dentinho, ó. Mas eu prefiro esse. Esse acionamento de água. E aí nesse tom. Que só é do col? É. É. Só do col tem esse... Esse tom, assim, champanhe. Nenhuma outra marca mais tem. Nesse champanhe. O tanto de opção que tem. De torneira. É assim a nossa? Não, esse é o outro. Ah, bom. Eu ia dizer muito amarelo. Esse... Não, mas é brilho, né? A gente queria... A gente queria fosco, né? Eu acho que é esse aqui. Esse aí. Ó. Esse, então? Tem dessa modelo... Desse... Assim, só que mais alta? É. O modelo que tá no projeto... Ah, mas... É esse nesse acabamento aqui. Não tem essa cor. Não tem? Não tem essa cor. Ah, não tem essa cor. E essa daqui não, né? Deixa eu pegar. Ah, peraí. Essa aqui. Essa? Você gostou, amor? Gostou? Gostou? A Duda colocou esse modelo no projeto. Só que nessa cor, né, Duda? Só que não tem. Não existe? Não, eu coloquei ela polida. Só que daí a gente gostou desse acabamento. Ah... Ah, mas dá pra ser essa, então, amor? O que que tu achou? Tá fechado. Bem diferente, né? Diferente, né? Parece um passarinho. Ó. Será? Ou é? Essa é muito normal, né? Dá pra gente inovar, ó. Segura aqui pra mim, por favor. Por favor. Segura? Ó. Ah, não. Acho que nem compara. Nem compara, né? Então essa. Parece um passarinho mesmo. A torneira que o Bruno quer escolher pra nossa casa. Pro banheiro da Cecília. Pro banheiro da Cecília. Isso. Eu tô aceitando de presente, inclusive. Simplesmente 9.500 reais uma torneira. Capaz, né, gente? Zoeira. Mas olha que diferentona. Olha isso. E aqui, ó. Isso aqui é um chuveiro. Olha só. Isso é um chuveiro. Como é que liga o chuveiro? Assim. Olha só. É assim que liga o chuveiro, gente. Bizarro, né? Também tá. Quanto? 9.300 reais um chuveiro. Não. Fora o registro aqui, né? Fora o registro. 2.000 reais só esse registro. Misericórdia. Fazer uma parceria sincera, hein? Do call. Estamos aceitando. Mais clarinho. Mais clarinho. Desculpa, o sábio. Depois um tom mais clarinho, mas ainda puxando uns tons de terra dentro dele, que é o sábio. E por último, a flight, que é o tom sobretom. Que é aquele que tá lá embaixo. É o mais clarinho. Então os dois mais claros são esses dois primeiros aqui. A diferença é que esse aqui já traz um tom ali já dobrou, um ser dentro do dourado. E esse aqui é mais esse tom mais do a flight. Então o sobretom. É o primeiro. Eu também prefiro o primeiro, com certeza. É menos versado. E esse aqui é ele da lastra. Cara, tá muito bonito, amor, pro banheiro americano. Eu gostaria que fosse piso do parede todo. Do mesmo. Lindo, lindo, lindo esse. Eu realmente gosto da imagem. Não, mas eu acho que ainda puxa pra um bege. Tinha que ser algo mais pro cinza. Mais frio. A gente já mudou o revestimento do banheiro americano umas 490 vezes. Toda vez que a gente vê alguma coisa, a gente quer mudar. Que é um banheiro assim que vai dividir com um quarto infantil, mas ao mesmo tempo é um quarto de visitas. Então a gente não quer algo muito sério, nem algo infantil. Ai, olha, tá difícil. Acho que esse é o banheiro que tá mais dando problema, né, Duda? Sim. A gente ainda não definiu muita coisa. Aí agora a gente gostou muito desse aqui. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Não vou conseguir. A gente gostou muito desse. Deixa eu tirar minha sombra e filmar bem de pertinho. Ele tem uns veios assim, ó. Tá vendo? Mas é uns veios bem discretos. Por isso que eu gosto desse marmorizado com veias assim. O Bruno não gosta. Então a gente tá tentando achar um que seja bem discreto. E ainda fazer um outro detalhe com uma pedra diferente. Mas ainda é um revestimento que a gente ainda não bateu o martelo. A Duda já tá anotando várias coisas pra apresentar pra gente no projeto 3D. Por isso que eu falei pra vocês que a gente não apresentou o projeto 3D ainda. Porque tem muitos revestimentos que a gente tá vendo pra depois daí definir a cor dele que realmente vai ser. E aqui seria o revestimento do banheiro da suíte, né? Meu banheiro com o Bruno, do nosso quarto. Que seria essa pegada assim, mais manchadinho. Só que manchado com branco, né? Não manchado com outras cores. Que nem aqui, ó. Eu gosto com esses veios e coisa assim. O Bruno já não. Então a gente tá tentando casar tudo pra dar certo, né? Mas esse é um revestimento que eu achei muito bonito. Com um piso cinza, né? Que não vai ser esse. Mas é só pra gente ter uma ideia. E aqui tá parecendo muito escuro. Porque, ó, lá fora tá nublado, chovendo e tal. Então o dia hoje tá escuro. Mas ele é um cinza bem mais claro do que tá aparentando aqui. Tipo, ele é um cinza tão claro quanto esse aqui, ó. Na verdade, essa peça aqui pequenininha é a mesma peça desse. Só que olha como parece diferente, né? Esse daqui tá bem mais claro do que esse daqui. Mas olha como ele é clarinho. Deixa eu chegar bem pertinho. Olha como ele é bem clarinho. É essa mesma peça. E aí, meu amor? Tá feliz agora? Sim. E não. Sim. Decidimos o banheiro, gente. Um, dois. Porque a vida não quer contribuir pro meu escoval de banheiro. Vamos fazer um chá de casa nova? Vamos, a Duda vai ser a primeira qualidade, né? Não sei por que vocês estão escolhendo todos os metais. Aí a gente tá vendo agora... Esse aqui vai ser um dos revestimentos, né? De um dos banheiros. E a gente tá vendo agora um acompanhamento, ó. Aí esse daqui tá muito... Mas eu gostei desse quadradinho branco aqui. Eu, Bruno e a Duda que não gostaram. Ah, não. Liverpool, não. Muito branco corretivo. Olha, amor. Não, branco corretivo, não. O do meio tá ok. Acho que o do meio, né? Sim. Só que o do meio tem uma textura. Tem uma textura. Não, não. É o reflexo do meu consultado. Ah, não. Mas é bem... Tá, tá, tá. Era o reflexo. Tá, esse tá bonito. Tá, né? Acho que vai casar bem, ó. Vai dar até um pouco de sombreade. Gosto. Show? Gosto. Uhul! Oito horas depois... Acabados. Acabados. Ó, o Bruno, coitado. Gente do céu. A gente tá morto de cansado. Oito horas dentro das lojas. Das nove da manhã... Oito não, sete horas dentro de loja, né? Até quatro e meia da tarde. Mas... Mas... Coisa definida já. Quase tudo, né? Dessa parte de revestimento, piso, metais, cuba, pia, vaso sanitário, tudo, né? Não, fizemos boas escolhas, não fizemos, amor? Estamos em sincronia na maioria das coisas, o que é difícil, porque eu e o Bruno temos gostos muito diferentes, né? Falo como é que os opostos se atraem. Não são os opostos, gente. São os dispostos, né? A gente tá disposto a abrir mão de uma coisa e de outra. É aí que a gente dá certo, né, amor? É. Ai, ai. Mas fizemos boas escolhas, né, Duda? Valeu a pena. Foi um dia bem produtivo. Estamos todos, assim, acabados. Eu vou fazer um leilão. O chá de casa nova. Meu Deus. Quem quiser participar, já deixa um comentário aqui embaixo também. Eu quero participar do chá de casa nova. Nossa, eu adoro. O ingresso é uns 8.500 reais. Por pessoa e já com presente incluso. A Duda falou que vai ser a primeira a participar. Ah, com certeza. Ela vai nos presentear com uma torneira ali do gourmet. Tipo, tipo... Gente do céu, como é caro as coisas, né? Essas... Gente... Quem construiu antes da pandemia? Era assim também, hein? Era assim, Duda? Antes da pandemia? Acho que não era tanto, né? Não era tanto, mas proporcionalmente, né? Tudo subiu. Muito caro, gente. Tudo muito caro. Bah. Mas, Deus vai dar glória e a gente vai conseguir fazer tudo do nosso gosto. Em nome de Jesus, eu recebo. Demorar uns 30 anos pra ficar pronto, mas vai dar certo. A gente tá escolhendo hoje. Quando que a gente vai comprar pra mandar fazer? Eu não sei. Aí é outro capítulo, né? É tipo aqueles vídeos, né? Você faz um cômodo e o resto... 30 anos depois... A nossa mesa é a tábua de ferro, assim. A tábua de passar roupa. Tá bom. Nossa mesa vai ser aquela... Aquelas de bodega, sabe? Que é um... De... De plástico? Sabe aquelas de praia? De plástico? Vai ser aquelas, eu não sei. Mas... Aquela ali dá pra pagar. É que pra fazer orçamento não paga, né? Paga. É. Orçamento não paga. Pra fazer orçamento não paga, gente. A gente tá partindo desse princípio. Ai, gente. Mas é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui, então. Duda, muito obrigada por participar de tudo. Nos ajudarem em tudo. Até a próxima, né? Até a próxima. Teremos outros vídeos, outros... Agora a gente tem que ir pra parte de... A gente nem escolheu MDF, marcenaria, nada disso ainda. Estamos na parte quase bruta ainda, né? Mas teremos mais vídeos por aí. Então é isso, gente. Sigam a Duda lá no Insta. Vou deixar marcado o Insta dela pra vocês. Sigam ela. Tu atende online também, né, Duda? Sim. Então, se você não mora aqui em Porto Alegre e região, a Duda atende online também. Faz um projeto lindo e tem paciência de alterar bastante coisa. O que é bem importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Beijos.